A CIDADE NO BRASIL 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 Se a gente não tem uma que chique de ar Não há amor, é uma, não tem o jeito, sem coragem Oh, 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 um, teia, lhe de fé Oh, 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 um, teia, lhe de uma, teia E teia, lhe de uma, mano, mano, mano Eu teia, lhe de uma, gente, nunca teia, lhe de uma, gente Oh, 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 um, teia, lhe de fé Oh, oh, um, teia, lhe de uma, gente O que você viu, teia, lhe de uma, gente Eu teia, lhe de uma, gente, você tem uma, gente Eles que têm um eer, gente tem um não, ambiente Oh, 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 dois teia, lhe de uma, gente Oh, 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 ô, tia, lhe de uma, gente Ah, tia, lhe de uma, gente, ai,つa, lhe de uma, gente Atenção Obrigado.